O meu coração tem sede de amar E ao Teu encontro ansioso em Te adorar O meu coração tem sede de amar E ao Teu encontro ansioso em Te adorar Meu Deus, eu venho e adoro Espero e Te amo Por aqueles que não Te amam O céu se faz presente a mim E olhas para mim Porque me amas Serenidade Serenidade Meu Deus, eu venho e adoro Espero e Te amo Meu Deus, eu venho e adoro 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 O meu coração Para cadaulan É o coração É o coração É o coração O Senhor É o coração O Senhor Filipe dentro de alegria na presença dos santos, nos corações que se montavam abatidos e desrescidos, amadurados, oprimidos, recebem nesta noite uma unção de alegria, uma alegria que o mundo não pode dar, uma alegria que os prazeres do mundo não podem dar, uma alegria que o poder do mundo da cor e do mundo não pode dar, uma alegria que todas as forças e riquezas do mundo não podem dar, uma alegria que brota no coração do Senhor, e é o Senhor que diz, eu vos dou a minha alegria, que a minha alegria seja abrida nos nossos corações, esta bênção vencerá, esta unção de alegria principalmente para os servos e servas e aqueles que nesta noite assumem este compromisso, esta noite é uma noite inenorável para aqueles que vão iniciar, dar os primeiros passos para o serviço do Senhor de forma mais concreta, já como batizados, alguns atrismados ou em caminho para o sacramento, mas hoje necessitam que recebem a graça do serviço e servirão ao Senhor com alegria, com alegria. alegria. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o céu que vem ao nosso encontro e o céu é alegria, o céu é a paz, o céu é o próprio Deus que vem tocar o sol da nossa humanidade, cantar, para reivindicar das nossas frustrações, das nossas travidas. Certo? 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 O Senhor, Ele te quer na sua caminhada, caminhando firme. O Senhor quer, você te quer para poder caminhar com passos firmes, uma unção do ressuscitado. E se despresa, Deus te quer para poder caminhar com passos firmes, A CIDADE NO BRASIL